O projeto Fada Madrinha foi criado em 2016 e ele começou com a ideia da gente tentar suprir a defasagem que os estagiários têm, sobretudo de nível médio, quando vem para os órgãos públicos que eles não são contratados. Então o projeto vem justamente auxiliá-los no ingresso no mercado de trabalho. Eles passam dois anos conosco e a gente acaba criando um vínculo muito forte com eles. Nós percebemos o potencial dessas pessoas. E quando termina o estágio, infelizmente a gente acaba não dando continuidade nesse desenvolvimento deles. Então seria uma forma de auxiliá-los a continuar o desenvolvimento profissional. O meu estágio na Justiça do Trabalho foi o meu primeiro aprendizado com o trabalho. Aqui eu aprendi a trabalhar em equipe, aprendi mais sobre processos, que até então não sabia nada. Aprendi a lidar com o público, que aqui a gente passou por vários setores, passei por atendimento e foi um aprendizado muito importante para a minha vida. Através do projeto Fada Madrinha eu pude ter uma formação como maquiadora. A partir daí eu estou me profissionalizando mais, tentando melhorar sempre para garantir a minha vaga, a minha vaga de trabalho no mercado. A criação do projeto foi motivada por tentarmos suplantar o déficit que os estagiários têm quando terminam o estágio na Justiça do Trabalho, porque eles não são contratados. Diferentemente se estivessem na iniciativa privada. É uma forma de ajudá-los a ter uma capacitação profissional. O projeto Fada Madrinha ainda é iniciante. Hoje nós já temos quatro pessoas beneficiadas. Duas fizeram cursos e dois estão empregados. Os próximos passos do projeto é auxiliar mais estagiários a ingressarem. A gente quer estender a um número muito maior. Eu fui beneficiada pelo projeto Fada Madrinha através de um curso que eu gostaria de ter feito, que era o de técnico de enfermagem. E no meio do curso de técnico de enfermagem eu fiz também socorrência, que foi uma área que me identifiquei. O estágio que eu tive na Justiça do Trabalho teve a duração de seis meses e foi muito bom, que foi o primeiro contato profissional que eu tive. Eu tive a oportunidade de ter esse contato com atendimento ao público e ter mais organização. Outra coisa importante de ser pontuada é que esse projeto quer também ajudar esses estagiários, que muitas vezes vêm de situações econômicas difíceis, a ter uma outra perspectiva. Uma perspectiva profissional, uma perspectiva de engajamento social, porque muitas vezes as suas realidades vão levá-los de volta a uma dificuldade profissional de engajamento, de inserção, tanto social como profissional. O meu interesse pelo direito veio através do meu estágio na Justiça do Trabalho e assim eu quero seguir e fazer faculdade de direito. Hoje eu trabalho no escritório de advocacia, estou trabalhando há um ano e desempenho as atividades de digitalização, protocolos, atendimento ao público. Nós também temos interesse de receber mais integrantes no projeto Fada Madrinha, sobretudo servidores que possam nos auxiliar na orientação, na confecção de currículos, na indicação de um trabalho, de um curso, de uma capacitação. O projeto Fada Madrinha tem esse interesse de fazer um link entre os estagiários, entre os servidores, entre a equipe administrativa do tribunal e parcerias externas também. Aplausos Aplausos Aplausos